E aí, pessoal, tranquilo? Pra dar continuidade, pra vocês entenderem como o assunto potenciação e também a radiciação podem ser cobrados, eu trouxe pra vocês aqui uma sequência de exercícios onde a gente vai trabalhar com questões, pessoal, de concursos militares. Eu trouxe uma questãozinha aqui também do EFON, tá? Eu não quis colocar ele dentro do grupo de vestibulares e ENEM, porque também a gente vai ter um outro vídeo trabalhando com questões de vestibulares e do ENEM, tá bom? Então a gente vai ter uma questão do EFON aqui, uma questão da ESA e algumas questões da Escola de Aprendizes de Marinheiros, tá bom? Então a aula de hoje tem essa finalidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e acompanhe a playlist que aborda esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Que é a playlist que fala da potenciação e da radiciação, tá bom, pessoal? Então vamos lá, depois da vinheta a gente dá continuidade a mais uma aula. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, vamos pra primeira questão aqui, ó. Questãozinha da Escola de Aprendizes de Marinheiros, tá? E diz o seguinte, ela pergunta qual é o valor dessa expressão aqui. Então vocês estão vendo que tem, além de uma raiz, certo? A gente tem uma potência aqui também e temos uma dízima periódica. Se você não assistiu a aulinha de dízima periódica, assista. Se você já assistiu, então lembra que essa dízima aqui, como é que a gente calcula, pessoal? A gente vai pegar a parte periódica. Qual é o número que está se repetindo depois da vírgula na parte decimal do número? É o 5 e eu só tenho um número que se repete, é o próprio 5, 5, 5, 5, né? Se fosse o 25, seria 25, 25, 25, aí teríamos dois números, mas aqui a gente tem apenas um número. Então eu tenho um período aqui, o valor do período é 5, certo? Então é o valor que está no período, opa, deixa eu melhorar aqui, ó. Então 5 dividido aqui por quanto, pessoal? Aqui a gente, no denominador, a gente vai utilizar 9 e 0, não é isso? 1, 9 para cada número do período, como só tem um número do período, então 1, 9. E o 0 seria para um número que apareceu aqui estranhamente, é apenas um ser que está ali diferente dos outros na parte decimal, podemos dizer assim, tá bom? Então quando aparece um número desse, que a gente chama o não período, a gente coloca um 0 para cada número que aparecer ali diferentemente na parte decimal. Não é o caso aqui, então a gente vai pegar essa fração, tá? Que ela é a fração que gera essa dízima periódica, é a fração geratriz, não é isso? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a raiz quadrada de 25 centésimos. A gente viu que poderia, né, esse número pode ser transformado em 25 por 100, né? Então se tivesse, como tem duas casas decimadas, eu vou colocar dois zeros aqui. Se tivesse três, três zeros e assim sucessivamente. Beleza, e tudo isso aqui está dividido por quem, pessoal? Está dividido por 2 terços elevado a 2, então eu posso levar o numerador ao quadrado primeiro, ficaria 4, e o denominador 3 elevado a 2 é igual a 9. Posso fazer isso tranquilamente, né? Então, ó, vezes, percebam que o expoente aqui está negativo. Para eu deixar esse expoente positivo, eu tenho que inverter o valor da base. Eu vou fazer isso aqui, ó, 1 sobre 10 elevado a 1, mas qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então eu vou deixar um décimo aqui, tá? Então, ó, continuando aqui, eu ficaria com 5 nonos menos a raiz quadrada de 25 centésimos, né? A mesma coisa, isso aí a gente viu na aula passada, da raiz de 25 dividido pela raiz de 10. E a raiz de 25 é igual a 5, a raiz de 10, de 100, é igual a 10. Isso aqui tudo dividido por quem? 4 vezes 1, que é 4, e 9 vezes 10, que é igual a 90. Continuando aqui, pessoal, como é que a gente resolve esse tipo de fração? Então, eu vou multiplicar o objetivo nosso sempre quando estamos trabalhando com frações, soma ou subtração de frações, a gente precisa deixar, o quê? Os denominadores iguais, porque com os denominadores iguais tudo fica mais fácil. Basta somar ou subtrair, dependendo da operação, os numeradores e repetir o denominador, não é isso? Então, é esse o objetivo nosso. Eu vou multiplicar o 9 por 10, é uma saída rápida, e o 10 por 9. Mas, para a minha fração não mudar o valor dela, eu preciso multiplicar o mesmo número do denominador pelo numerador. Então, aqui eu vou multiplicar por 10 e aqui eu vou multiplicar por 9. Olha que saída bacana essa aqui, pessoal. Porque agora, o que a gente tem aqui é 50 por 90, menos 45 por 90 também. Olha só, os denominadores ficaram iguais, né? A gente utiliza também o MMC, tranquilo, muita gente utiliza isso aí, mas eu acho uma saída rápida a resolver dessa forma. Então, eu tenho aqui 4 nonos, não é isso? Vou continuar aqui embaixo, vocês vão ver que como os denominadores são iguais, eu vou colocar o 90 aqui, só ele, e 50 menos 45 é igual a 5, dividido por 4 nonos, não é isso? Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, 4 sobre 90, né? Eu acabei colocando 9 aqui, mas é 90. Então, a divisão de fração, o que a gente faz? Eu vou repetir a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a gente tem 90 sobre 4 aqui, o inverso dessa segunda aqui, o 90 que está no denominador, ele vai para o numerador e o 4 vai para o denominador. Então, aqui, simplificando, a gente fica com 5 quartos. E se você dividir 5 por 4, isso aí vai dar 1,25. Olha só, que maravilha! Fica aí que eu tenho mais questões para vocês. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer essa questãozinha aqui também da Escola de Aprendizes Marinheiros. Ela fala o seguinte, que número deve ser adicionado a 2009 elevado a 2 para obter 2010 elevado a 2? Se a gente for lembrar, quando eu quero adicionar alguma coisa a um número, vai dar um resultado. Esse resultado, se eu subtraio de um desses dois números, então o resultado é exatamente o segundo número. Se eu subtrair do primeiro, vai dar o segundo. Se eu subtrair do segundo, vai dar o primeiro. Então, é a operação inversa aí, são operações inversas a adição e a subtração. Pensando também dessa forma aqui, eu posso dizer que um número, vou chamar ele aqui de x, adicionado a 2009 elevado a 2 é igual, ou seja, a gente vai obter 2010 elevado a 2, né? Então, para eu descobrir esse número, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse número aqui e subtrair por 2010 elevado a 2, tá, pessoal? Então, x, que é o valor que a gente quer, vai ser igual a 2010 elevado a 2 menos 2009 elevado a 2, tá? Então, aqui a gente não consegue aplicar nenhuma propriedade da potenciação, porém, eu trouxe para vocês, eu mostrei, que a gente pode enxergar ou calcular esse valor com uma propriedade que a gente utiliza na potenciação. E é essa aqui, pessoal. Toda vez que eu, se eu tiver um número, vou chamar de x. Ou melhor, eu vou chamar aqui de a, para separar do nosso problema aqui. Vou pegar aqui o a e somar com b. E esse resultado eu vou multiplicar por a menos b. Então, aqui, pelos mesmos números, só que agora eu estou subtraindo. Pessoal, isso aqui nada mais é que a² menos b², ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o primeiro sendo a e o segundo sendo b, tá? Então, o que a gente tem, a configuração que a gente tem aqui, exatamente é só. E olha só que interessante. Eu posso transformar isso aqui nessa, ou seja, ter essa possibilidade aqui, pessoal. E isso aqui é interessante para esse tipo de problema, porque você não vai perder tempo pegando 2010 elevando a 2, tá? Vai demorar um pouco o seu cálculo. E pegando 2009 elevando a 2. Não perca mais esse tempo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar agora o primeiro e somar com o segundo, ou seja, 2010. Vou pegar o 2010 e somar com 2009, tá ok? E vou multiplicar por quem? Por 2010, pessoal, 2010 menos o 2009, menos o 2009. Parando aqui, perceba que 2010 vezes 2009 é 1. Então, a gente já eliminou uma conta grande aqui, e vou multiplicar por quem? Ou por quem, né? 2010 mais 2009. 1 vezes esse valor vai ser exatamente o valor que a gente encontrar aqui. E se você pegar o 2010 e somar com 2009, isso aqui vai dar 9, 1, 0, 4, 4.019. Olha só que interessante. A gente ganha tempo, claro, eu estou aqui explicando para vocês, então a gente acabou consumindo um tempo maior. Mas na hora da prova, se você tem esse bisu aqui, se você tem esse detalhe na cabeça, você consegue transformar duas multiplicações e apenas uma soma bem rapidinho aqui, tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês como pode ser cobrado essa propriedade. A gente vai trabalhar ainda um pouco mais com produtos notáveis, mas eu fiz questão de trazer essa questão nesta aula para você já começar a praticar, tá bom? Então, fica aí que a gente tem mais uma questão. O resultado está aqui. Eu sempre deixo o resultado marcado para você tentar fazer aí. Então, você tem que ser ativo nesse processo. Sempre, todas as aulas, traga um caderninho. Tente resolver e depois veja a resolução, veja a solução aqui do problema para ver se foi para o caminho certo. Às vezes, você vai encontrar um outro caminho, mas não tem problema. O objetivo aqui é encontrar a alternativa correta, tá bom, pessoal? Então, fica aí que a gente tem mais uma questãozinha aqui. Olha só, uma questãozinha que eu já resolvi uma parecida, que era da OBMAP. Então, caiu na escola de aprendizes também. Então, eu tenho aqui quanto vale a metade de 2 elevado a 2014. Pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Quando eu quero calcular metade de qualquer número, sei lá, 6, o que eu faço? Eu divido por 2. Isso aqui vai dar 3. Não é isso? Ah, eu tenho 10. Quem é a metade de 10? Eu vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 5. Excelente. Então, eu vou pegar... Se eu quero encontrar a metade de alguma coisa, eu vou sempre o quê, pessoal? Dividir por 2. Não é isso? Então, quanto vale a metade desse número aqui? Independente qual o tamanho dele, eu vou dividir por 2. E 2 elevado a 2014... E essa saída é bem interessante. Por quê? Porque aqui eu estou dividindo números que têm a mesma base, que possuem a mesma base. Você deve estar se perguntando, mas isso aqui não é uma potência. é se a gente considerar o expoente 1. E todo número tem esse expoente 1. Eu já mostrei para vocês. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma divisão de potências com a mesma base. E o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa base aqui, vou repetir ela, e subtrair os expoentes. 2014 menos 1. Isso aqui é igual a 2013. Aí, aqui tem uma questãozinha, tem uma alternativa que coloca o expoente como a metade do expoente aqui. e muita gente vai lá e marca a bendita da questão e estaria errado, tá? Então, você... A gente viu que a gente consegue duplicar algo apenas adicionando uma unidade na potência. O que está acontecendo hoje com essa pandemia. Quando uma pessoa transmite para duas pessoas, isso aí chega num... A potência é tão alta, ela tem um poder tão grande. É por isso que potência tem esse nome, tá? Porque você consegue duplicar a cada unidade no expoente. Então, se você adicionar uma unidade no expoente, o valor da potência duplica. Então, se eu tinha 2, agora eu vou ter 4. Se eu tinha 4, agora eu vou ter 8. Se eu tinha 8, agora eu vou ter 16, tá? Então, é por isso que ela tem esse nome. Eu já mostrei para vocês na aula de potenciação. Se você não assistiu, assista a nossa playlist completa para entender todos esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês, tá ok? E curta o vídeo também, caso esteja gostando da aula. Vem aqui que eu vou trazer mais uma questão para vocês. Vamos lá, pessoal. A questãozinha agora da ESA. Olha só. Sendo x... Sendo x... 2 mais raiz de 3, tudo isso elevado a 89. E y... 2 menos raiz de 3 elevado a 89. Então, procedimento x... vezes y é igual. Então, a gente tem um produto. Eu vou multiplicar esse carinha aqui por esse carinha aqui. Tá bom, pessoal? Então, como é que eu faço isso? Vou lá. Vou pegar aqui o 2 mais raiz de 3. Eu vou até aumentar um pouco aqui a minha... a minha... caneta aqui para melhorar a visualização. Então, eu tenho aqui, ó... 2 mais a raiz de 3 elevado a 89. Tá ok? Multiplicado aqui por 2 menos a raiz de 3 elevado a 89 também. Beleza. Então, aqui, ó... Você deve estar se perguntando... Poxa, eu aprendi na potenciação que a multiplicação... eu consigo aplicar uma propriedade da multiplicação quando as bases são iguais. Não é o caso aqui. Porém, se você assistiu a nossa playlist completa, você deve lembrar que quando os expoentes são iguais, também, a gente pode fazer um jogo aqui legal, um jogo bacana, que é o quê? Multiplicar as bases e repetir o expoente. Não foi isso que eu falei para vocês? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó... Eu vou ter o 2 mais a raiz de 3... Então, eu vou até colocar aqui... Eu não vou colocar os parênteses aqui. Eu vou colocar um cochete, tá? Então, eu tenho aqui 2 mais a raiz de 3 entre parênteses vezes 2 menos a raiz de 3 entre parênteses também. E tudo isso aqui, pessoal, eu vou repetir o meu expoente. Eu posso fazer isso. Eu mostrei para vocês, tá? Então, agora eu tenho a multiplicação de dois números iguais, só que soma e diferença entre eles. Eu tenho a soma e a diferença entre eles. E o que é que acontece aqui? Exatamente o que a gente viu na questão anterior. Que é o seguinte, ó... Eu vou elevar o primeiro ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado. E subtrair por quem, pessoal? Pelo quadrado do segundo. O segundo aqui é o raiz de 3, tá ok? E tudo isso aqui vai estar elevado a quem? Elevado a 89. Pessoal, 2 elevado a 2 é 4. E a raiz de 3 elevado a 2... Eu falei para vocês que esse 2 pode descer aqui. Aí fica 3 ao quadrado. Quem é a raiz de 9? A raiz de 9 é o próprio 3, tá? Isso aí a gente viu nas propriedades da potenciação, tá bom? Então, tudo isso elevado a 89. 4 menos 3 é 1. E 1 elevado a qualquer número, eu mostrei para vocês, é igual a 1. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra C, tá bom? Curta o vídeo e se inscreva no canal. Vem aqui que eu tenho mais uma questãozinha bem legal para vocês. Vamos lá, pessoal. Para finalizar agora, eu trouxe uma questãozinha aqui da EFON, tá? E ela pede para calcular o valor dessa expressão aqui, pessoal. Então, olha só. Primeiro conselho que eu deixo aqui para vocês, tá? Toda vez que, ou na maioria das vezes, que aparecer um expoente fracionário, tentem deixar essa nossa base aqui, que também tem um expoente. Então, a gente tem uma potência de uma potência. E existe uma propriedade de potência de potência que eu tinha falado para vocês, que a gente multiplica os expoentes, não é isso? Então, quando eu tenho aqui esse expoente fracionário, é importante deixar aqui uma potência aqui dentro, tá? Por quê? Porque isso, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, simplifica essa expressão que está aqui dentro, tá bom? Porque, olha só, um terço, se eu multiplicar pelo expoente que está aqui, esse expoente vai diminuir, porque aqui a gente tem uma fração própria, tá? Onde ela vai diminuir, tá bom? Ela vai diminuir o valor desse expoente aqui. E a gente já vai ver isso aí. Então, pessoal, olha só, vamos tentar deixar isso aqui como uma potência. E perceba que o 27, vou colocar aqui, o 27 nada mais é que 3 elevado a 3. E o 64 é o 4 elevado a 3. Concorda comigo? Então, sabendo disso aqui, observe que a gente pode aplicar uma propriedade onde, já que os expoentes são iguais, eu vou colocar aqui a base 3 e a base 4. E esses dois aqui vão virar uma base só, um expoente 3, já que o expoente é o mesmo, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma propriedade que a gente aprendeu também. E eu vou fazer isso, eu vou transformar o 27 sobre 64 em 3 quartos elevado a 3, tá bom, pessoal? Multiplicado aqui por 10 elevado a menos 6. E tudo isso está elevado a quem? Está elevado ao carinha ali chamado 1 terço, tá bom? Então, com isso aqui, a gente vai ajudar muito a sua vida, tá bom? Então, essa questão aqui pode ser um pouco mais demorada ou ela pode ser aqui, pessoal, mais rápida, dependendo da propriedade que você vai utilizar, tudo bem? Então, aqui, para a gente deixar o expoente positivo, o que a gente faz? A gente inverte essa base aqui, que é 8. Eu vou inverter o 8 aqui, então vai ser 1 oitavo e ele vai ficar elevado a quem, pessoal? A 4 terços. Muita gente confunde achando que tem que inverter o expoente para deixar ele positivo. E não, a gente tem que inverter a base para deixar ele positivo. Então, vamos lá. Então, a gente viu isso aqui até nas nossas aulas, né? Eu tenho aqui agora, perceba que eu tenho duas potências elevadas a 1 terço. Eu falei para vocês que a gente pode converter essa potência aqui em duas. Eu posso desmembrar aqui. Eu até falei para vocês que, por exemplo, se eu tivesse a vezes b elevado a 2, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que a² vezes b². É o que está acontecendo. Eu tenho dois números, mas são duas potências. Então, eu vou desmembrar elas. Vou fazer assim, vou pegar o 3 quartos. Eu estou fazendo passo a passo, mas quem viu as aulas aí pode fazer mais rápido, tá bom? O gabarito está aqui e você vai encontrar naturalmente. 1 terço multiplicado por quem, pessoal? Por 10 elevado a menos 6. Estou separando. Elevado aqui também a 1 terço. Então, foi isso que eu fiz, tá? Mesma coisa que está aqui. E agora, isso aqui, pessoal, está dividido por quem? Está dividido aqui por... Então, quando a gente tem um expoente fracionário, o que a gente faz? Eu vou transformar isso aqui no radical, onde o índice é o denominador. Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Lembrando que o oitavo, que é a base, vira o radicando, não é isso? A base vira o radicando. E o numerador vai para o expoente desse radicando. Tranquilo aqui, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vou até mudar a cor aqui. O que a gente tem aqui agora é o seguinte. Vamos continuar aqui em cima. O que eu tenho aqui agora, eu vou multiplicar esse expoente com esse expoente. Vai dar o quê? 1 vezes 1 terço é 1. Ou 3 vezes 1 terço é igual a 1. Então, a gente vai ficar aqui com 3 quartos. Então, 3 quartos multiplicado por quem? Multiplicado por 10 elevado a menos 6, que está elevado a 1 terço. Menos 6 vezes 1 terço vai dar menos 2. Então, a gente vai ter aqui 10 elevado a menos 2. É essa simplificação que eu estou falando para vocês. A gente tornou uma expressão um pouco maior nessa aqui. Tá, pessoal? E tudo isso está dividido por quem? Bom, aqui, eu estou fazendo um passo a passo aqui para você entender o que a gente está aplicando, todas as propriedades que a gente aprendeu até agora, tá, pessoal? Então, eu gostaria, muita gente já simplifica aqui, acha que cortando aqui vai sumir o radical. Enfim, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, que isso aqui, essa expressão aqui que vocês estão vendo, é nada mais é que a raiz cúbica de 1 oitavo multiplicado pela raiz cúbica também de 1 oitavo, pessoal. O elevado, melhor, vou fazer aqui, é uma raiz cúbica só multiplicado por 1 oitavo vezes 1 oitavo elevado a 3. Não é isso? Eu só peguei esse 4 aqui e transformei em dois expoentes, 1 e 3. E por que eu fiz isso? Para a gente poder simplificar esse 3 aqui com esse 3. Aí, muita gente pensa, olha, se eu cortar esse 3 com esse 3, o nosso sinal aqui da radiciação, esse símbolo aqui, vai sumir. E não é bem assim, porque o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha, eu vou até jogar ele desmembrado aqui, porque eu tenho dois radicais ali, eu posso transformar isso aqui em dois radicais. A raiz cúbica de 1 oitavo multiplicada pela raiz cúbica de quem, pessoal? De 1 oitavo também, só que elevado aqui a 3, tá? Então, como eu tenho aqui índices iguais aos expoentes, ou esse índice igual a esse expoente, eu posso simplificar o divido aqui por 3, divido aqui por 3, esse símbolo aqui vai embora. E esse expoente aqui também, porque 3 dividido por 3 é 1, fica apenas 1 oitavo. E a raiz cúbica de 1 oitavo, tá? É 1 meio. Então, olha só que interessante, eu vou colocar aqui, ó, aqui do lado, tá? Eu tenho aqui 3 quartos, multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado por 1 décimo, tá? Tudo isso elevado a 2, só que 1 elevado a 2 é 2 e 10 elevado a 2, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 2. Tranquilo? Sobre quem? Ó, raiz cúbica de 1 oitavo é 1 meio, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Multiplicado aqui, ó, esse carinha aqui, como foi simplificado, vamos utilizar aqui a ideia de cortar, foi simplificado, isso aqui vai ser igual a 1 oitavo. Pessoal, vamos lá, continuando a nossa conta, eu tenho aqui 3 quartos, multiplicado por quem? Por 1 sobre 100, olha só, dividido por 1 sobre 16, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui 3 vezes 1 é 3, dividido aqui por 4 vezes 100, vou deixar 4 vezes 100 aqui, porque olha só o que vai acontecer com aquela conta ali, ó. Então, eu tenho uma divisão dessa fração com essa fração, então eu vou repetir essa fração, que é o que a gente está fazendo aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda, e aquele 16 vai acabar subindo ali, e ele acaba sendo simplificado pelo 4, então 16 sobre 1, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, 16 simplificado com 4, isso aqui vai ser igual a 4, tá? 3 vezes 4 é quanto? É igual, vou colocar o resultado aqui, ó, 12, 12 dividido por 100, isso aqui simplificando, eu posso dividir aqui por 4, e posso dividir aqui também por 4, não é isso, pessoal? Então, ó, vou dividir aqui também por 4. Qual é o resultado final? 12 por 4 é 3, eu já falo o resultado, e 100 dividido por 4 é 25, que é exatamente o gabarito que vocês estão vendo ali. Então, perceba que, utilizando as propriedades, dependendo da propriedade que você vai utilizar, você vai sofrer um pouco mais, se você fez aí antes, tentou outras propriedades, você pode sofrer um pouco mais, e dependendo da propriedade que você utilizar, você vai sofrer um pouco menos, isso aí, então, depende da propriedade que você está utilizando, tá bom? Então, aqui eu finalizo a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal, e também, tá, conheça o nosso canal lá no Telegram, que eu estou disponibilizando materiais para vocês lá. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje, espero vocês na próxima aula, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho